Por falhas da justiça, milhares de brasileiros estão presos injustamente. A maioria é vítima de investigações deficientes, muitas vezes baseadas em reconhecimentos equivocados e delações sem provas. A reportagem é de Gihana Rodrigues. A dona Yossi é mãe do Ângelo Gustavo, produtor cultural que está preso desde 2020 e acusado de um assalto. A vítima encontrou uma foto de Ângelo no Facebook de um dos réus e alegou que ele participou do crime. A mãe levantou provas e descobriu que no momento do assalto, o filho estava em uma missa. Na época, em 2014, o meu filho tinha sido operado de pneumotórix espontânea, passou por dois hospitais. E na data, no dia, no horário exatamente, nós, a família e amigos em uma missa, em memória a um amigo de infância dele. Casos de prisões injustas, como a de Ângelo, são comuns no sistema prisional. Inquéritos a jato, apurações baseadas só em depoimentos, reconhecimento dos suspeitos por fotos. Essas são as principais falhas apontadas nos procedimentos da justiça brasileira. Delação falsa é uma causa de erro judiciário frequente e defesa insuficiente também é uma causa de erro judiciário frequente. A causa que mais prepondera, segundo esse estudo do Innocence Project, que é essa instituição norte-americana, é o erro judiciário, é o erro no reconhecimento. Em 2019, o Instituto de Defesa pelo Direito de Defesa, o IDDD, divulgou um relatório sobre as audiências de custódia em nove estados brasileiros. Em nove a cada dez prisões efetuadas em flagrante relacionadas a tráfico, a única testemunha eram os policiais. Para Crick Cruz, da Frente Estadual pelo Desencarceramento, os casos pioraram após Jair Bolsonaro assumir a presidência. A violência, nessa democradura, que é uma mistura democracia com a ditadura, ela é muito maior e não é legal. Ela não é legal. Olha como pode falar que uma violência seja legal. Porque na ditadura a violência é legal, legalizada. Com a lei que nós conhecemos, a lei do SNI, do AI-5. Mas hoje em dia, nós temos um aparato jurídico muito grande para combater essa violência, quando nós sabemos que no Código Penal de Execução Penal, na nossa Constituinte, nós temos brechas. Mas eles têm um aparato muito grande de tapar os ouvidos e os olhos, com citada de violação de direitos humanos na periferia. Além das indenizações financeiras a quem foi preso injustamente, os entrevistados defendem investigações sérias. Angelo Gustavo passa por um novo julgamento na próxima semana. E a mãe espera que, dessa vez, a Justiça reconheça que errou. Eu quero a Justiça. Eu quero provar a inocência. Eu tenho certeza que essas pessoas que erraram com ele vão, assim, reconhecer o erro. Eu só quero que eles reconheçam o erro, que ele dá liberdade para o meu filho. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.